Deixa que eu monto, deixa que eu monto, quanta vez não tá vindo ninguém, e pum, explodiu a bomba, cara, no colo de Guilherme Pereira, um sargento da linha dura. Cara, o que eu tô falando é do atentado Rio Centro, cara, é um festival, um grande festival que vem as pessoas que ganharam a lei da anistia, né, o perdão total, os islados, vem artistas famosos, um showzaço que acontece na véspera do trabalhador, dia 30 de abril, cara, o sargento vai fazer um boicote, explodiu uma bomba no meio da multidão, só que estoura no colo dele, dentro de um carro, se eu não me engano era um puma, baita de um carrão, e aí, cara, no decorrer da investigação descobrem que era o pessoal da linha dura. Quando percebem essa bomba sendo explodida, cara, o que que vai sair já de imediato, né, nos jornais? Que a galera da luta armada, cara, aquela oposição do poder, tava agindo de novo, e não descobrem que sim, foi a linha dura que fez isso aí. Ou seja, o ministro do Brasil, o ministro da segurança, pede demissão do cargo, porque ele não suporta isso aí, essa traição, tá? O que que a gente tá falando aqui? Cara, o fim do quê? Do bipartidarismo, agora começa o pluripartidarismo, diversos partidos, é partido pra tudo que é lado, viva, acabou, fim do AI-5, né, anistia, vem todo mundo pra cá, mas não vem só artista, vem aqueles políticos, cara, que fazem parte da nossa história, inclusive o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, tem muitos que não conhecem a história do Brizola, cara, tá aqui ele, rapaz, inclusive ele briga com a, com a, o Vargas era tio-avô da Ivete Vargas, né, ela briga pra ter o partido no nome dela, Brizola perde e vai criar outro partido e vai se eleger como governador do Rio de Janeiro, vai dar treta aí, no final do vídeo a gente faz, tá? Prestem atenção, cara, o que que a gente tem que entender? Vai acontecer aqui as eleições gerais, cara, as eleições gerais, ou seja, vai acontecer as eleições para governador, para deputado, para senador, enfim, tudo isso, mas antes disso vamos ver como aconteceu a organização total desses novos partidos, vem pra cá Brizola, né, vem pra cá Luiz Carlos Prestes, vem pra cá diversos políticos, nomes importantes que vai surgir outros partidos aqui, que cai na tua prova e tu tem que saber, Magrão, tu tem que saber, tu sabe o fim do AI-5, tu sabe a lei da anistia, mas não sabe isso aqui, rapaz, tá maluco? Vamos lá, olha aí, fim do bipartidarismo, Arena e MDB, era isso que era a política brasileira, Arena e MDB, o que que vai acontecer? Tem que ter um P no meio, a lei tem que ter um P, então vai ter o P, PDS, o PMDB, só que tem um detalhe, o PMDB, galera, vai sair o que? Uai, acho que tá dando, tá, tá normal, vai sair o que? Vai sair diversos partidos, quais? PT, PTB, PDT e PPE, PP, PP, né, agora começa aqui, PP, 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 não, vamos lá, PT, PTB, PDT e PP, tá bom? Então, cara, relaxa, tem o PCB, mas tá fora, tá irregular, tá na ilegalidade, Luiz Carlos Prestes brigou, saiu fora, risca ele aqui, tá, beleza? Tá fora, só pra dizer que eu não citei no vídeo, tá? Olha só, galera, o que acontece, quando o Brizola vem, ele vem faceiro pra assumir o mandato, porque ele era o único, cara, a única herança, líder do partido vivo, o Brizola vem pra cá assumir o PTB, e aí o que que acontece? A Ivete Vargas vai brigar com ele e ele vai perder na justiça o direito de ser o líder do partido, ele vai chorar muito, cara, ele vai chorar, e te digo mais, cara, Brizola é esse que impediu o golpe de 1961, é, ele fez a campanha da ilegalidade, o golpe, o golpe era pra ser em 1964, aconteceu em 1961, em 1961, o golpe da ilegalidade, né, a campanha da ilegalidade aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, galera, a neta do Brizola agora nas últimas campanhas pra prefeito de Porto Alegre aqui, ela concorreu, perdeu, né, mas tu imagina, cara, ela chegando lá no Congresso, né, cara, ela chegando, ó, aquela ali é a neta do homem, esse político Nutella aí, né, cara, enfim, e naquela época, cara, quem era o presidente? Júnior Quadros e João Goulart, João Goulart que era o vice, beleza? Cara, como foi essas eleições? Tu tem que saber, vice e presidente, tu tinha que votar separado, tu votava para o vice e votava para o presidente, cara, deu uma maior treta, comparando com hoje, é como se fosse Bolsonaro presidente e Lula vice, pá, tu imagina, cara, era mais ou menos isso, depois foi mudando, hoje tu vota para presidente, automaticamente tá votando para o vice, para governador, automaticamente tá votando para o vice, a maioria da galera nem sabe quem é vice, né, mas você relaxa. Galera, vai acontecer aqui a reforma eleitoral, o que que a gente tem que entender? Quem que é tranquilão é o PDS, porque o PMDB se defragmentou em diversas linhas e aí aqui a reforma eleitoral é o quê? O voto vinculado, ou seja, tu tem que votar em todos os cargos políticos no mesmo partido, se tu votar em alguém de um partido diferente, anulou o teu voto. O que que a gente tem que entender? Seguinte, seguinte galera, o que que a gente tem que entender? Acho que travou o vídeo, tá normal, tá voltando, vamos lá, vai dar uma travada, parou, pum, pá. Cara, o que que a gente tem que entender? Acontece as eleições em 1982. Cara, tranqueia do Neves, tranqueia do Neves em Minas Gerais, Brizola é governador do Rio de Janeiro. Cara, a ditadura vai tremer na base, a ditadura vai tremer na base. Vai dar um problema ali na contagem dos votos, uma semana depois Brizola vai assumir o poder. Cara, é inacreditável, acontece tipo uma fraude ali e tal, a Globo vai apoiar, até hoje tem uma nota na Globo lá dizendo que não, não apoiei e tal, mas sim, Brizola assumiu o poder. Cara, sensacional. É isso que vai acontecer o que? O início da redemocratização. Claro que não é isso, né? Depois vem as eleições para presidente, vem tranqueia do Neves e José Sarney. Sarney vai acabar assumindo o mandato e aí começa as nossas eleições diretas já para presidente. Tá bom, galera? Um beijão. É só umas curiosidades que a gente tem que entender. Eu sempre falo para os meus alunos aí, a gente tem que puxar um pouco mais. Se tu quiser saber mais um pouco sobre o governo de Figueiredo, cara, pesquisa aí, tu tem teu curso, tu estuda e vai, 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 vai que vai dar certo. É só um videozinho bacana. Tchau!